A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O subvoador foi vistoriado. Está pronto, senhor. Muito bem, chefe. Prossiga. Pode ir, Lee. Já estarei com você. Um último lembrete, Chip. Nós vamos sair por uma hora. Não emerge por nenhum motivo durante esse tempo. É vital que não saibam de nossa presença em New York. Perguntas? Não, senhor. Estaremos esperando. Certo. Atenção para o lançamento. Pois não, senhor. Atenção para a água. Sob a água, daqui até lá? Daqui até o cais. Nós não podemos atrair nenhuma atenção. Contagem. Cinco, quatro, três, dois, um. Atenção para o lançamento. Atenção para o lançamento. Nenhum sinal ainda, senhor? Não, nada. Está fazendo mais de uma hora que eles saíram? Eles contavam com isso. Não vamos ouvir nada. O rádio vai ficar em silêncio. Por que essa operação tem que ser tão escondida? O mirante deve ter seus motivos. É, eu acho que sim. Em todo caso, devem chegar logo mais. Não acha? A qualquer minuto. Espero. Sim, senhor, eu também. Será que alguém nos viu trazê-lo para bordo? Nem fale. É bom rezar para que não tenham visto. Um dos curadores do museu disse que esse corpo tem mais de 3 mil anos de idade. O que houve? Nada, nada. Eu estou bem. Eu faço isso, eu faço. Você já pode sentar. Temos que regressar ao civil. Um delito, o milagre e o mar. É bom. Un salvo. O que houve? É bom. Epitaph de Harrison. Versão prazlegrar A e C, Sampata. A Búmbia. A Búmbia. Lee! Lee! Por quê? O que houve? O que houve? Eu não sei. De repente eu fiquei muito tonto. Parece que desmaiei. Pois é. Faremos o médico examiná-lo assim que regressarmos. Estou bem agora. Não foi nada. É bom ter certeza. Estou bem, Capitão? Sim, estou bem, Chefe. Leve-o à enfermaria e mande o médico examiná-lo. Chefe, pegue uma turma e descarregue a carga que trouxemos. Quero o bem guardado no depósito principal da nave. Quero o bem guardado no depósito principal da nave. Sim, senhor. Chefe, vamos embora. Que rumo? Para o leste. Vamos andando. Sim, senhor. Então? Viverá. Beba isto. O que é isso? É um sedacivo grande. Vamos, beba. Não vai fazê-lo dormir. E só relaxará um pouco os seus nervos. Não há nada errado com os meus nervos. Beba. Muito bem. Almirante, aqui é a enfermaria. Sim, doutor. Como vai ele? Fisicamente está em excelente forma, mas há uma indicação de desordem nervosa. Nada grave, mas o repouso é fortemente indicado. que ele vá para a cama agora e amanhã só faça serviços leves. Almirante, eu me sinto bem. Estou apto para o trabalho. Lee, escute aqui. O médico está aqui exatamente para tomar essas decisões. Agora, que tal deixarmos que ele trabalhe? Não, senhor. Eu vou parar a cabine imediatamente e cair na cama. Está bem. Vai ver como tudo mudará amanhã. É o almirante, manda o Sr. Morton vir à minha cabine imediatamente. Sim, senhor. É um cálculo aproximado, senhor. Mesmo indo com força total até lá, dificilmente vamos chegar a tempo. Então, vamos com força total. Chip, de agora até a segunda ordem você é o capitão ativo deste barco. Por isso, deve compreender como é vital esta missão. Sim, senhor. Se andou seguindo as notícias, sabe que existe uma grande tensão no Oriente Médio que pode romper numa guerra a qualquer momento. Por isso, o Departamento de Estado pediu para realizar esta missão. E ela tem algo a ver com a caixa que o senhor e o capitão trouxeram de Nova York? Ela tem tudo a ver com ela. A caixa, como a chama, é o tesouro nacional pertencente a um dos países envolvidos na crise. Se ela é um tesouro nacional do Oriente Médio, como chegou a Nova York? Foi descoberto por arqueólogos americanos há uns 70 anos atrás e levado para um museu em New York. Então, o governo assumiu e eles iniciaram uma cruzada para recobrar o tesouro nacional. E a múmia é um deles? Certo. Agora, o governo acha que, se puder ser devolvido na hora exata, poderá ajudar a evitar a guerra. E quando é essa hora exata? Quando o gabinete realizar a sessão de emergência daqui a 70 horas. Por que todo o segredo, senhor? Porque há facções que desejam provocar a guerra. Elas fariam qualquer coisa em seu poder para evitar que entregássemos a carga. Eles sabem que ela está a bordo? Essa é a grande pergunta. Se souberem, não vai demorar para termos companhia e chip. Eu dependo de você para entregar esta carga e entregar a tempo. É só. Pois não, senhor. Para sempre. D 아니라 das ruas certas. Buzzi? Então, Boris, Boris, O Moon. O que é morto? O que é morto? Sim, chipe. Pode falar. Sairei de serviço agora. Verifiquei os depósitos principais. Tudo está 100% lá embaixo. E os relatórios de navegação? Já tenho todos. Todas as sessões informam operações normais. Alguma ordem especial para a noite? Não, parece que tudo está sob controle. Vá para a cama e tenha um bom repouso. Sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 O que fez? Tirou algum fusível? Não, eles são bons. Dê-me um alicate. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu? Eu não sei. Você deve ter tocado num fio causado curto-circuito. Eu acho que não. Bem, vamos terminar. Ande logo, vamos. Está bem. É o que eu digo, chefe. Ouvi da boca de um dos caras que ajudou a descarga. Aquela caixa no depósito principal é um sarcófago e é uma múmia dentro. Múmia, grande coisa. E há quanto tempo está morta? Eu soube que há uns... três mil anos. Pois então, está mesmo morta. Não poderá nos prejudicar. Eu sei, mas... eu sempre soube que... múmias dão má sorte. O que é isso? O que é isso? O que é? Não me diga que acredita em má sorte. Bem, não exatamente. Apenas não gosta de me prejudicar. O que é? Isso é superstição. Esqueça. Se algo está morto há três mil anos, não pode prejudicar ninguém. Sabe, o problema nesses barcos é que não há madeira para isolar. Venha. Vamos dormir. Venha. 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 Abertura Lee, 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 o que foi? Eu não sei. O que houve? Doutor. Em quem ele atirava? Eu não sei. Não há sinais de intrusos. Pode levantar, Capitão. Sim. Tenha calma, Lee. Ah, a tontura de novo. Em quem você atirou? Atirei? Descarregou todo o panty. Não me lembro de ter dado um tiro. É melhor voltar para a cama. Não, eu já estou bem. Sim, está ótimo. Só falta cair de novo. Vamos, Capitão. Vá deitando. Doutor. Ele vai ficar bom? Claro que vai. Assim que dormir um bom sono. Sim. Então vamos embora daqui para que ele durma. Tchau. 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 Ei, chefe. Algo errado? Esta é a nossa posição. Veja só. Mas tem que haver algum engano. Quantas vezes o computador se enganou? Nesta marcha, poderemos estar por aqui amanhã a esta hora. Isso são umas três horas antes do tempo. Sr. Morton, dê uma olhada nisso. Isso é impossível. Deve haver um erro. Sr., quantas vezes o computador errou? Deixe-me ver isso. Mas como aconteceu isso? Eu não sei, Sr., mas perdemos umas dez horas. Nossa posição agora é bem atrás. Só uma coisa se explicaria agora. Quem ajustou isso? Fui eu, Sr., com a ordem do Sr. Morton. As posições são essas? Não, Sr., não são as que ajustei. E como aconteceu isso, Sr.? Com um motivo, chefe. Alguém deliberadamente alterou os botões para nos pôr fora do curso. Alguém que está aqui, a bordo desta nave. Almirante, é Morton. Sparks acabou de receber uma mensagem de alto segredo para o Sr. do Departamento de Estado. Irei em seguida. Sim, Sr. Só faltava isso. Mais nova, Sr. A reunião de emergência do gabinete foi antecipada de doze horas. Quer dizer que nosso prazo diminuiu doze horas. Doze horas. Não há absolutamente jeito de conseguirmos chegar aqui. Oh, não. Há um jeito. O subvoador. Mas e a questão da discreção? Nós temos que fazer algum sacrifício e não poderemos chegar tarde. Mande preparar o subvoador em seguida. Chefe. Sr.? Prepare o subvoador para lançamento. Sim, Sr. Não. Eu só ia mandar colocarem o sarcófago no subvoador, Almirante. Eu sei, mas prefiro esperar até o último momento possível. Alguma razão particular? Se alguém a bordo desta nave está agindo contra nós, quero dar-lhe o mínimo de informação adiantada possível. Sr. Morton, pode vir ao subvoador? Simpsons, Sr. Morton está liberado. Simpsons, eu lamento muito o acontecido. O que houve? Não sei, senhor, mas vamos investigar. E os controles quebrados? Estão sendo reparados, mas não se pode dizer quanto demora. Jamais cumpriremos nosso prazo agora. Não. Eu concordo. Eu não. O que está fazendo de pé? Eu já estava começando a ficar cansado de me sentir um inútil. E pensei em ajudá-los. Parece que estão precisando. Infelizmente, não adianta. Estamos mais de 24 horas atrasados. O subvoador estragado. Não há meios de chegar no horário. Isso mesmo. É impossível. Eu acho que é meio arriscado, mas é uma chance. Como? Indo com força total o resto do caminho. Ora, não pode fazer isso. Os motores não aguentam. Não chegaremos à metade do caminho com força total. Então parece que vamos bater um novo recorde. Isto é, se eu ainda... se eu ainda estou no comando da nave. Sim, sim. Você está. Engenharia. Engenharia. Fale. Aqui, capitão. Quero força total. Mantenha aberta até a segunda ordem. Pois não, senhor. Chefe, como foi que saímos tanto do curso? Alguém mexeu no navegador automático. É, e até agora não... não... não sabemos quem. Material bélico. Segurança. Fale. Quero que coloque guardas armados em todos os pontos vitais da nave. Mantenha a vigilância 24 horas. Pois não, senhor. Ora, bendigo o seu retorno. Olá, senhor. Olá. Tudo bem nesta sessão? Até agora tudo. Sente-se melhor, senhor? Sim, já me sinto melhor. E agora certifique-se de que a guarda mantenha-se bem alerta, certo? Pode contar com isso. Muito bem. Prossiga. Sim, senhor. É o meu quarto agora. Tudo bem? Presidentezeitada... Tudo bem, senhor? És ... O que é isso? 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 O que é isso?